Então, pensou, pensou, e resolveu chamar-lhe o assinante. E o senhor do chão, o Tom Sorte, ele imaginava que um cabal fosse assim, um cabal alazão do sangue, e na verdade, era um pancaré de olhos grises, e não vai te colocar que eu fossem falando de qualidade, hein? Bom, vamos lá, vamos lá. E aí, saíram da o balcão, e assim, vou, São Chupança e Dom Pichote, em sua, sem uma aventura, sobre ele, e lá adiante, encontravam, como um burinho de vento, aham. Oi, meu querido. Aí, meu fiel estudanteiro. Sim, patrão. Veja aquele monstro com os braços compridos. Mas, patrão, não fez nada. Ah, não tem bolso nenhum. Isso é apenas um vento. Ah, não, 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 seu chupança. Esse é um monstro com os braços compridos. Ele está entretizado. É daquele bruxo, o bruxo Cestão.